Música Você me pede na carta que eu desapareça Que nunca mais me procure pra sempre me esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu perdido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem eu cheguei, saudade René da carta, sentindo percorrer Mas que fazer, pecador, que me move Mata esse amor ou me mata, ou se ouve Música O dia inteiro eu te odeio, eu te curto e te caço Mas em meus sonhos a noite eu te vejo e te abraço Porque os sonhos são mesmo ninguém rouba a mentira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem eu chorei de saudade René da carta, sentindo percorrer Mas que fazer, pecador, que me vale Mata esse amor ou me mata, ou se ouve Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Música